Jesus nos deu esta missão Jesus nos deu esta missão Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sábado A vida que Jesus viveu O exemplo que Ele nos deixou Demonstra o real sentido da missão Que o Senhor nos confiou Saber a todos perdoar Querer a todos aceitar Revela a grandeza do serviço Para o Salvador Vós sois o sábado Terra Vós sois o sábado Terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sábado Terra 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 Abertura